Eu sou a Laura e eu sou o Fernando, nós somos do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo e nós viemos aqui para convidar vocês para o sétimo encontro de pós-graduandos em estudos japoneses. Mas espera aí, o que é esse encontro? Onde vai ser? Como é que eu faço para participar? Então vem com a gente que nesse vídeo a gente vai tentar explicar pelo menos algumas coisas mais básicas do evento. O encontro de pós-graduandos em estudos japoneses começou em 2011 e nesse ano ele está na sua sétima edição. É um encontro organizado por nós, discentes do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa e esse ano com apoio da Fundação Japão e da CAPES. O objetivo do encontro é promover uma interlocução entre as pesquisas na área de estudos japoneses. Então a gente tem apresentações que vão desde cultura pop, passando por estudos linguísticos, literatura, cultura, identidade, enfim, qualquer tema que seja relacionado a estudos japoneses pode ser um tema de inscrição, de submissão de projeto nesse evento. E também a gente conta com além dos pós-graduandos, a gente também tem palestrantes de Notório Saber que fazem algumas apresentações durante o evento. Esse ano, por exemplo, vamos conhecer Sumiyoshi Gyo, que além de ter produzido alguns mangás, também participou na produção de jogos como game designer da franquia Monster Hunter. Se vocês tiverem dúvidas de como é participar do evento, como ele funciona, a edição de 2021 do encontro, ela aconteceu de forma online por conta da pandemia e nós temos um site que foi organizado e que está tudo lá disponível desse sexto encontro. Nós temos gravações, nós temos a programação, nós temos os palestrantes que vieram, caderno de resumos. Então se vocês tiverem interesse, podem acessar o site e vocês vão poder encontrar todas as informações que já dão um gostinho de como vai ser o sétimo encontro. O encontro esse ano vai acontecer do dia 12 ao dia 15 de março e quem quiser submeter uma apresentação, quem quiser participar como comunicador, as inscrições vão ficar abertas do dia 10 de fevereiro ao dia 25 de fevereiro. Então se você quiser participar, você pode entrar no formulário pelo QR Code que vai estar aqui na tela ou pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição e submeter um resumo entre 2.500 e 4.000 caracteres, o que vai dar mais ou menos ali uma folha A4, uma folha e-mail. Quem quiser participar como ouvinte, as inscrições vão abrir depois e tanto para comunicadores quanto para ouvintes a gente vai emitir o certificado. Então quando você for se inscrever, coloca um e-mail válido se você optar por receber esse certificado, senão você não vai receber o certificado no seu e-mail. A gente espera ter tirado aí as dúvidas básicas de vocês. Todos os entusiastas de língua, literatura e cultura japonesa são muito bem-vindos. Esperamos vocês no dia 12. dozo yoroshiku onegaitaishimasu.